Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, galerinha Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Bom, galerinha, se vocês querem ver logo, meu irmãozinho, se vocês querem saber todas as novidades que estão vindo, meu Deixa o like no vídeo agora porque se vocês não deixarem o like, tudo isso, todos esses vídeos vão acabar, galerinha Então, meu, depende de vocês deixarem muito like aqui no vídeo, beleza? Então eu conto com vocês, divulguem esse vídeo, mandem pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece que gosta de Naruto, beleza, galerinha? Então eu conto com vocês, então é isso aí, já tivemos dois vídeos no canal hoje, então fiquem ligados! Saruto? Saruto? Minha cabeça... Saruto, acorda! Você está bem? Vovô? Você está bem? Onde que eu tô? Eu estava muito preocupado com você, eu pensei que você não ia acordar Eu tô... eu tô no hospital? Sim! Ai, meu Deus, eu não me lembro de muita coisa Eu só lembro daquele Momoshi que me atacando e... E depois eu só lembro de estar acordando aqui agora Você não lembra de nada mesmo? Nada, nada! Ah, eu lembro que eu lutei contra ele e depois eu não lembro muito o resto Eu tô há muito tempo dormindo? Você quase morreu, Saruto! Quase mesmo? Quase! Ah, então é por isso que eu tô no hospital... Ai, eu realmente tô no hospital! Ai, meu Deus, deixa eu sair daqui, meu Deus do céu! Não! Volta aqui! Ai, eu tô bem! Eu consigo... Ai, anda! Saruto, você tá meio mal! Sua energia... Sorte que você tem uma energia que recupera muito rápido! Mas por que? Ele sugou minha energia? Lógico! Tenta usar seu Rinnegan, quer ver? Ai, eu consigo, mas... Ai, não dá, não dá! Dói muito ainda! Não dá, né? Tá vendo? Eu tô muito sem chakra ainda! Eu não consigo, mas... Eu tava diferente... Pelo menos eu voltei, pelo menos no meu modo Rikudô! Ainda bem, né? Ainda bem que você conseguiu! Tá, Saruto! Oi! Acho que é bom você descansar agora! Não, eu não vou descansar não, vovô! Já que eu quase morri, eu tenho que começar a aproveitar mais a minha vida! Aproveitar a sua vida? Que história é essa? É, eu vou começar a ir nas baladinhas, falho! Baladinha? Ai, eu tô brincando! Ai, eu tô brincando! Saruto, você não... Você... Você voltou a ser o Saruto antigo, né? Não! Eu tô brincando, vovô! Ah, tá brincando! É, mas eu tô preocupado... Você quase morreu e você tá brincando! Ai, mas ainda bem que eu tô vivo, né? Eu tô brincando, ainda bem, né? Ah, ainda bem! Tá, ok! Tá, tá... Você não pode nem fazer uma brincadeira mais! Saruto, você tem que entender que o Momoshiki também já tem as marcas! É verdadeiro que tem uma só, já tem a minha marca! É, mas o Momoshiki está pouco perto pra conseguir a segunda! Ai, mas eu tenho que avisar o meu pai! Eu tenho que avisar... Ai, eu tenho que... Não, fica aqui, eu vou avisar ele! Eu tenho que avisar o meu pai que a próxima é a dele! O Momoshiki me avisou que a próxima marca que ele vai pegar é da marca azul! Ele falou isso mesmo? Ele falou... Vovô, eu tô pensando em uma coisa! O quê? Bom, já que eu quase morri... Eu tô pensando em pedir a Titsuna realmente em casamento! Ai, meu Deus! Você e essas histórias, isso! Ai, eu vou lá falar com o Boruto lá que eu tenho que ganhar mais! Beleza, boa! Eu não acredito em mim mesmo! Meu Deus do céu! Mas eu acho que eu sou muito novo pra casar, né? Eu acho que eu devia realmente pedir ela em namoro antes! É, é isso mesmo! Eu tenho que passar a comprar uma aliança de alguém! Onde que eu posso ir? Onde que eu posso ir? Ah, que tem lá, men! Será que esse lame não é de alguém? Ai, eu acho que eu vou pegar, hein? Ah, não vou não, não vou não! Isso é errado, isso é errado! Tá! Eu preciso comprar uma aliança com alguém! Tá, deixa eu ir lá, então! Ai, meu Deus! O que que é? Minha casa tá toda destruída! O que que aconteceu aqui, viu? Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, tá! Deixa eu chegar em casa! Ai, eu comprei! Vou pedir ele em casamento! Vou pedir ele em casamento mesmo! Ah, ela vai aceitar! Certeja que vai! Certeja, certeza, certeza, certeza! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Garota! Tichuna! Você realmente veio? Você tava aqui! Eu senti que você tava aqui! Eu sabia que você tava aqui! A sua voz tá muito diferente, Tichuna! Você tá crescendo! É porque faz tempo que a gente não se fala! Por isso minha voz tá diferente! Também? Você não veio me ver? Desculpa, Saruto! É que eu tinha que fazer coisas com a minha mãe também! Minha mãe ficava brigando a jogar cassino dela! A sua mãe... Ah, é verdade! A sua mãe é aquela Hokage loucona, né? A Tsunade! Ai, meu Deus! Eu não vou nem falar que meus avós já falaram dela! O quê? É nada! Não, não! O que você tá falando, Saruto? Nada! Ai, meu Deus! Ai, nada! Deixa quieto isso! Garotinho! Tá, me fala! O que você quer? É... Meu... Você sabe que eu tava no hospital, né? Ah, verdade! Eu tinha que falar isso pra você! Você fica se arriscando demais! Fica quase se matando por aí! Você não tem vergonha na cara? Você não disse que ia crescer junto comigo? Ai, mas isso! Eu tava defendendo a vila! Eu precisava defender a vila também! Defender a vila e se matar? Ai, meu Deus! Não foi minha culpa que um cara louco, com um cinega na mão, chugou a minha energia toda e quase me matou! Mas ainda bem que você está bem! Ai, meu Deus do céu! Você tá brava mesmo, hein? Parece mesmo aquela Hokage! Meu Deus! Unha! Ai, desuna! O que? Eu acabei de... Saí do hospital! Ai... Quem manda você ficar falando essas besteiras? Ai, meu Deus, Saruto! Deixa eu usar o meu olho pra voltar isso! Será que eu não vou conseguir? Eu não vou conseguir deixar em chácara! Ai, eu vou ter que chamar meu pai pra arrumar isso! Ai, meu Deus do céu! Vai logo! Tenta! Vai! Usa! Ai, eu vou gastar chácara demais! Mas vai! Isso! Ainda pensei que você não ia conseguir fazer isso! Ah! A voz tá muito brava hoje, te chora! Tá! Ok! Tá! Bom, eu quase morri, né? Então, eu meio que pensei que eu tinha que aproveitar um pouco mais a vida, sabe? Hum-hum! E aí? E aí eu comprei uma coisa pra te pedir encajamento! Você comprou... Saruto! O que foi? O que que é essa coisa na sua... É a sua aliança de encajamento! A gente vai encajar! Você é novo! A gente é muito pequeno! Ah! Ah! Então eu comprei isso à toa! Lógico que comprou! A gente é muito pequeno! Ai, meu Deus do céu! Eu vou pedir pra Nara, então! Ah! Tá bom, então! Tá bom! Nossa! Depois que você falou isso, tchau! Tchau! Não, te chora! Te chora! Volta aqui! Tchau! Tchau! Você... Não, eu não acredito que você falou isso! Seu cafajeste! Tchau, olha! Volta aqui! Sai daqui! Não volta mais! Eu vou olhar pra minha cara! Tchau, olha! Volta aqui! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Você estraga tudo falando dessa Nara! Mas eu tava brincando! Tchau, olha! Volta aqui! Se você voltar... Eu tô caindo e vou contar pra minha mãe, hein! Ah! Meu Deus do céu! Tchau, meu Deus do céu! Ah! Tchichuna! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Você tava brincando mesmo? Eu tava, mas você recusou meu pedido! Mas mesmo assim foi muito mal da sua parte falar da Nara! Ai, mas você nem conhece ela! E daí? Ai, meu Deus! Tá bom! Desculpa! Você gostaria que eu tava falando do seu kawaki também? De quem? Kawaki! Ah! Por que você tá falando do kawaki? Não! Nada, né? Mas você gostaria que eu falasse do kawaki pra você também? É! Pelo menos você não falou do saluto reverso, né? Saluto reverso, então! Ah! Tchichuna! Vou levar ela pra sua casa que eu não quero ver por enquanto você hoje! Mas você não vai tentar caixar comigo? Não! Por que não? Já falei, a gente tem... A gente é muito novo! Ah, mas nem namorar? Não sei! Eu vou pensar no seu caso, entendeu? Ai, meu Deus! Tá bom! Ai, meu Deus! Tchichuna! Ficou pistola comigo! Ai, que droga! Nara! Ah, meu Deus! Eu estraguei tudo! Papai? Oi, filho! Você saiu do hospital faz muito tempo? Ah, papai! Faz agora há pouco, sei lá! Foi bem de manhã! Na verdade foi! Ai, não sei! Eu fico até louco! Mas por que, filho? Tá muito estranho! Por que você tava gritando na frente dessa casa aqui? Bom, eu pedi a Nara em encaixamento e ela não quis encaixar comigo, papai! Você pediu ela em casamento, filho! Você é novo ainda! Ai, meu Deus do céu! Mas eu tô muito feliz de você estar vivo, filho! Sério! Eu fiquei muito preocupado! E ainda bem que você conseguiu recuperar toda a sua energia! É, na verdade eu tô vendo que não toda, né? Que você ainda tá recuperando ela aos poucos, né? Bom, é, papai! Mas aquele inimigo eu tenho que falar com você! Ele é muito forte, papai! O objetivo dele sempre foi ter colocado as marcas na gente! Pra depois ele vir enxugar a nossa energia, nosso chakra! Então ele falou que a próxima... É a sua, papai! Que a próxima marca que ele vai pegar é a sua! Ai, meu Deus! Esse cara! Esse cara, ele vai ver comigo! Eu vou acabar com ele! Filho, pode ficar tranquilo! Que agora eu tenho o olho que o Ramura deu pra mim! Eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele! Porque agora eu consegui dar uma surra no Kawaki! O Kawaki, pra você tomar noção, filho! Tá ali na nossa casa, preso! Preso naquela, meio que prisão que a gente tem em casa! Ele não vai sair de lá tão certo! Porque eu coloquei ele no Ten Roll! Então não faz nada! Deixa ele lá! Porque eu tenho que achar uma maneira de tirar a sua mãe dessa também, tá bom? Tirar a mamãe do quê? Bom, digamos que o Kawaki colocou um selamento nela! Que se o Kawaki morrer, a sua mãe morre também, entendeu? Então por isso que eu tenho que estudar uma maneira de tirar... Ai, esse selamento da sua mãe! Mas até isso, filho! Tenta descansar um pouco! Não fica brincando por aí! Vai pra casa e descanso, porque eu vou precisar de você pra derrotar esse cara, tá bom? Ai, tá bom, papai! Desculpa, tá? Ai, vou voltar pra casa! E vê se não perde mais ninguém em casamento, hein, filho! Você é muito novo! Ai, tá bom! Ai, meu Deus do céu! Todo mundo acha que eu sou novo pra essas coisas agora! Ai, beleza! Meu pai pode casar, né? Beleza! Ai, tô bem cansado mesmo! Ai, tá! Deixa eu descansar aqui! Ai, meu Deus do céu, hoje foi um dia muito cansativo! Ai, meu Deus do céu!